E aí pessoal, aqui é o meu Tober, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de XCOM 2. Nós estamos aí indo fazer uma missão bem importante, eu imagino, para a história e bem diferente, que é uma missão aí das coordenadas do cérebro do Codex. Então bora clicar aqui. Essa missão vai ter 15 inimigos, entre eles Crucialized Archons, Elite Lancers e Elite Troopers. A gente vai ganhar um pouquinho de suprimentos, acho que vai ser uma missão bacana. É uma missão difícil, não é tão difícil, super difícil. Eu vou levar meu time médio, vamos colocar assim. Até mesmo porque eu matei duas pessoas no último episódio. Luto por elas. Vou levar o Farinha, que não vai há um tempo nas missões. Vou levar o Júlio. Vou levar a Viúva Negra. Não, dois Rangers, eu acho que não são. Apesar de que vão ter muitos Chrysalis, eu imagino. E a Vitória, ela é Blade Master. Ótimo. E o Júlio, ele é Blade Master também. Seria legal se algum deles tivesse aquela que contra-ataca automaticamente. Mas eu vou levar dois Rangers. Tá, Grenadier. Vou levar... Especialistas. Vou levar o Turbo. Vou levar... Wesley Snipes, que ele é Pistoleiro. E... Grenadier Ranger, Specialist Sharpshooter. E um Psy Ops, right? Que vai ser o Cérebro. Ok. Configurar eles aqui e já volto. Tá aí, pessoal. Essa é a equipe que vai na nossa missão. Nós temos um Grenadier e um Psy Ops. Tivemos usando a Warsuit. Temos dois Rangers, um Especialista e um Sharpshooter. Bora lá. Ok. Essa missão foi mais rápida para carregar. Por incrível que pareça. E tá aí. A gente está numa missão de dia. A gente tem que investigar esse lugar. Descobrir algumas coisas sobre esse lugar. E... Por que que tá chovendo florzinha rosa, roxa? E matar todos os inimigos, obviamente. Certo. Começar com a Viúva. Ok. Já tem a primeira patrulha de inimigo, como ela bem disse. Ai, ai, ai. Turret, droga. Certo. Você tem no lance aqui. Eu não queria ficar perto desse turret ali, não. Viu? Você pudesse descer... Tá, não tem tempo para essa missão, certo? Vamos fazer o seguinte. Turbo, vem aqui. Julio. Vem aqui. Vem não. Na verdade, quem vai ficar aí é o Sniper. O Hitman. Ok, ninguém. Certo. Cérebro, você vai vir para cá também? Tô achando que eu vou ter que... Ou... Tá, cérebro. Vem para cá. Farinha, vem para cá, eu acho. Certo. Então, esse cara não está flanqueando... Ninguém. Não, não está flanqueando ninguém. Turbo. Você pode vir da... Não, na verdade, você pode ficar aí de Overwatch. Não vai fazer muita coisa de Overwatch, não. Ah, Julio. Ainda tem o Julio. Chega o mais para frente possível. Beleza. Essa missão não tem tempo, não tem timer. Vitória, Vitória, Vitória. Poderia vir aqui, Vitória. Beleza. Certo. Então, essa missão não tem... Tá... Ai, 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 ai. Eles ativaram a gente? Nossa, velho. Por um quadradinho, eles não ativaram a gente. Tá. Três Chrysalids, um Turret e três Soldados. Dois Soldados com Arshon. Lembrando que são 15 inimigos. E o jogo bugou, é isso? Ok. Não, não bugou. Os Soldados ainda estão ali. Tem os três Chrysalids aqui e tem esse... Droga. Julio, eu estou tentado. Tá, eu estou no lugar certo. A granada, eu acho que tem que vir aqui. Porque aí vai matar os dois Soldados. O Arshon não vai morrer imediatamente, mas os dois Soldados provavelmente vão morrer. Já que... Já que... Mas você é o cara da Shredder Gun, né? Tipo, se você atacasse esses três aqui, você já removeria... Ai, ai, ai. Que dificuldade. O Hitman pode atirar em todo mundo. Ah, vai falar que você não está vendo. Ah, você não está vendo nenhum dos Chrysalids. Eu ainda acho que o meu primeiro... Cara, está muito ruim isso aqui. Está muito ruim. Eu vou ter que recuar... Para poder... Vou jogar uma mina de proximidade aqui. Eu posso jogar uma mina de proximidade... Aqui para o próximo turno ela detonar? Não sei. Julio, vem aqui. Turbo... Vem de cá. Uva negra. Você vai correr para cá. Cérebro também. E farinha também. E aí a gente só sobra o... O Hitman. Ah, o Hitman pode correr também. Ah, tentador. Sem... Sem... Alertar ninguém. Então, corre Hitler. Oh, Hitler. Hitman. Ok. Reduziu drasticamente o número de unidades que a gente vai ativar, caso eu atire agora. Julio. Overwatch. Cérebro Overwatch. Turbo Overwatch. Bora ver. Tá. Se vocês pararem mais ou menos isso aí... Dá para eu fazer uma coisa muito interessante, que é pegar o Farinha. Que está... Que está... Não vai falar que ele é o último aqui, não. Quase. Que está aqui. E fazer ele usar o Shredder Gun. Nesses todos. Não, não vai chegar lá no... No Turret. Mas, dá para você usar o Plasma Grenade. Não dá para usar em todo mundo. Mas, já dá alguma coisa. Eu só vou ativar dois inimigos aqui. Não vou ativar aquele grupo ali ainda. Apesar de que esses carinhas aqui estão tão próximos, Que uma granada normal bastaria. Por exemplo, o da Viúva Negra não tem granada. Você não tem granada. Você, cérebro, tem granada. Só que, será que você consegue jogar lá? Não. Você teria que chegar mais para frente. Se você chegar para cá, você vai revelar aquele grupo ali. Ou seja... Júlio, você consegue jogar uma granada lá? Acho que consegue. Portanto, o cérebro... Daqui, conseguiria jogar uma granada. Mas, o cérebro consegue chegar ali? Não. Consegue chegar quase. Cérebro, vem para cá. Se eu conseguir jogar uma granada aqui, eu ficaria tão feliz. Mas, não vai conseguir, infelizmente. E a única outra pessoa que tem granadas mesmo, É o Farinha. Cara, eu vim com poucas granadas para essa missão. Eu tenho mina de proximidade aqui, mas a mina de proximidade é uma mina de proximidade. Ah, o que eu estou enrolando? Bora lá, Farinha. Bora começar essa brincadeira aqui. Ok. Todo mundo está com 6 de vida, menos esse cara que está com 4 de vida, Porque ele recebeu um dano crítico de granada. Se é que isso existe. Agora só falta um deles se enterrar na areia. Ainda bem que não. E eles ficaram bem próximos uns dos outros. Dá para jogar outra granada em cima desses caras. No caso do cérebro, por exemplo. Ah, o cérebro pode fazer uma coisa muito legal, Se eu não tivesse me movido, Que é o No Lens. É um tiro, está vendo? Linha reta. Que causa de 7 a 12 de dano. Infelizmente, não vai dar, Porque eu tenho que me mover para cá, Para o lado desses carinhas, E dar um tiro aqui que seria top. Um tiro de psionico, vamos colocar assim. Tá, Hitman, você tem 95 no turret. Por incrível que pareça, você não consegue ver os doidões ali. Os Chrysalids. Então começa o tiro seu aí. Viúva Negra. Ok, a gente pode pegar esses caras. Infelizmente, o que é isso aqui? Hunter Instincts, ok. É, uma granada aqui seria perfeito, Porque a granada pegaria os 3. A causa de 5 a 6 de dano, A gente vai matar pelo menos um. E vai deixar os outros bem fracos. Mas na verdade, Você consegue ver alguém? Não. Ah, mas você não moveu ainda. Tá, Júlio, vem para cá. Ha, 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 ha. Não acredito. Não acredito, galera. Acabei revelando esse povo. Ah, certo. Eu não tenho nenhuma habilidade assim que eu falo. Poxa. Eu posso dominar Um Chrysalid. Um Elite Lancer. Elite Lancer seria interessante. E tem 56% de dominar o Archon. O Archon seria muito legal. Será que eu arrisco? Já estou todo fodido, né? Vamos arriscar. Você é meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que foi. Parece que foi. Ah, então a gente tem Ele para nós. A gente já pode usar ele nesse turno? Não, só no próximo. Certo. Júlio, pega um desses caras. Na verdade, você vai usar a mina de proximidade. Na verdade, não. Ah, quem tinha a granada Tirou. Eu estou vendo que a gente vai ter que usar Mimic Beacon, né? Vai ficar, sei lá, lá para trás. Aqui. Com a Vitória? Tem outra pessoa que tem Mimic Beacon. É o Júlio. Vai à Vitória mesmo. Se bem que a Vitória podia cortar alguém aqui. Não, vai lá no Mimic Beacon. Tá. Não, vai ter que ser... O Mimic Beacon vai ter que ser aqui, ó. Porque tem que ser na visão Dos inimigos. Se eu colocar ele lá na frente Esse cara aqui não vai ver Apesar de que agora o Thurge não vai ver E... E esse cara aí Acabar matando alguém. 100% Menos um Crystallage Done. Ok. Turbo Só falta você. Ok, Turbo. Pega mais um Crystallage também. Ou você pode também pegar o... Você não está vendo o Turret? Tá. 90% tem esse Crystallage 6 de dano. Ok. 6 de vida quer dizer. Tá. Menos dois Crystallage. Menos um Archon. E aquele Turret também Não vai ver a gente. O que que é isso, gente? Eles estão se enterrando, foi? Por favor, não mate ele. Certo. 10 de dano ainda está viva. A gente ainda pode... Atrair o tiro desse cara. Ok. Beleza. Estamos vivos para... Para tentar outra... Outra tática. E agora a gente tem o nosso Archon também. Tá. Vamos ver quais habilidades que o Archon tem. O Archon tem. Blazing Pinions. Muito legal essa habilidade. Bem grande, inclusive. Ok. Hitman. Vai de novo no Heavy Turret. Na verdade você tem Lightning Hands de graça nesse Trooper. Ou nesse Crystallage. Vai no Crystallage. Eu não acredito que pegou de raspão. Era 100% para acertar e... Tá, ele está queimando. Importante que ele vai morrer. 95% nesse... 95% nesse... Turret. Olha aquele negócio lá na frente. Que legal. Provavelmente é o nosso alvo. Algum tipo de portal... Portal... Portal Psiônico ou alguma coisa assim. Guilherme. Pega esse cara, por favor. Beleza. Menos um turret. Beleza. Tá. Turbo. Você tem... Você tem... Você tem um Elite Lancer. Você tem 87% no Crystallage. 50% nesse cara. 43% nesse doidão. O que eu vou fazer? Vou vir com você aqui. E vou atirar no doidão. A seguir, a Viúva Negra vai cortar o doidão. O resto do doidão. E o Archon... Já que ele tem... Mira. 85%. Causa de 7 ou 8 danos. Mas tem 50% de dano. De chance de crítico. Atira nele. 7 danos só. Tinha que ser. Ok. Nós temos o Cérebro, Farinha, Turbo e Viúva Negra. Tem muita gente. Cérebro. Não. Cérebro não. Turbo. Vem daqui. Pega ele. 91%. Arranca a armadura dele. Nossa, velho. Por 1? Sério? Ok. Viúva Negra. Acabo de matar ele. Beleza. Ainda vai pegar o loot automaticamente. 1 a menos. 1 a menos. Velocidade. Ótimo. Isso aqui é muito bom para Rangers. Vou entregar provavelmente para o... Gilp. Vitor. Flanqueia esse doidão aqui. Na verdade, o Vitor não. Farinha. Flanqueia esse doidão aqui. E atira. Ah não, ele tem 3 de vida. Para mim ele tinha mais. Ok. Menos 1. E o Cérebro ainda tem a chance de acabar com esse Chrysalid agora, Cérebro. Vai lá. Beleza. Ah, todo mundo... Ok. Foi uma boa... Um bom turno de eventos aqui. A gente conseguiu se safar. Bora dar um turno para todo mundo recarregar. Tá. E esses são Chrysalids debaixo da terra. Com certeza. Guilherme. Avança. Que susto, a música mudou. Achei que tinha. Arshon. Avança, recarrega. Cérebro. Avança, recarrega. Farinha. Avança. Hitman. Avança. Olá, Chrysalid. Uau. Uou. Como assim, gente? O bicho ainda... Ele avança e atira no mesmo... E tipo... Usa a habilidade no mesmo turno. Sacanagem. Ok, Arshon. 65% no Chrysalid. Próximo turno a gente recarrega pelo jeito. Beleza. Pegou de raspão. Tudo bem. Cérebro. Cérebro, na verdade, vai ter... Soul Fire. Que é garantido. 5 a 7 danos. Então, a única coisa que eu preciso... É que alguém... Cause dano... Extra. Vai lá, Vitória. Beleza. Nossa, pegou de raspão. De novo. Cérebro. Soul Fire. Garante a morte desse maldito inseto. Tá, eram 15 inimigos. Eu matei 3... Em cima do telhado. 3 Crystallite 6. E mais um Crystallite 7. Faltam 8 inimigos. Farinha. Recarrega. Turbo. Corre pra frente. E... Só. Tá, o Turbo é bom que ele... Que eu movi. Ele vai ganhar o Overwatch de graça. Tudo bem. Pegou de raspão. Ai, ai, ai. Ok. 5. Ainda bem que a gente tem armadura. Atira de volta. Porque você é Ninja 1. 4 danos. Beleza. Ainda deixou ele queimando. Mas tudo bem. Não vai ser a melhor opção. Porque a gente vai ter que matar ele do mesmo jeito. Mas... Inclusive, vamos matar com você. Na verdade, não. Recarrega a sua... Coisa. Atira com a pistola. Que é garantir a morte do mesmo jeito. E o resto, pessoal, só toma um turno pra recarregar. Não, quer dizer, quem já não recarregou. Quem ainda não recarregou. Vitória vem pra frente recarregar. Archon vem pra frente recarregar. Cérebro vem pra frente. Adivinha fazer o quê? Exatamente, você adivinhou. Recarregar. Archon recarrega. Cérebro recarrega. Turbo. Vem pra frente. Recarrega também. E Júlio fica em Overwatch. Tem a Viúva Negra que também vai recarregar. Tá, parece que... Os... Os Chrysalids, eles estão... Ou todos debaixo da terra. É, estão por perto. É o que importa. Ai, ai. Nossa, tá envenenado. Shit. Tá, ele envenenou o nosso doidão. Se ele... Ele só pode usar melee ataque quando tá frenzy. Ah, ele tem uma ação extra. Ok. A sua ação extra não te permite atacar duas vezes, né? Só te permite, tipo... Andar mais. Júlio vem aqui. Júlio vem aqui. Cérebro vem aqui. Cérebro vem aqui. Farinha. Hitman. Turbo. Turbo. Tenha as honras. Tá. Como eu ia dizendo. Como ele envenenou o meu Archon. Qualquer pessoa, na verdade, que seja envenenada por um Chrysalid. O Chrysalid vai ter... Quando a pessoa morrer, se ela morrer envenenada, ela vai fazer três bebezinhos Chrysalids saírem do corpo dela depois de um turno dela morta. O que é bem tenso, né? Se você me perguntar direito. Ok. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Ai, ai, ai. Ok, ele tem... Ele tá morrendo. Eu espero que ele não esteja mais envenenado. Cara, quantos Chrysalids vai ter? A gente já matou o quê? Nove? Três? Seis? Nove Chrysalids a gente matou. Eu vou chegar pra frente com... A... Uva Negra. Vem pra cá. Porque ela, se um Chrysalid chegar por perto, ela tem dois de armadura. Archon fica daqui. Cerebro vem daqui. Varinha de cá. Hitman de cá. Turbo. E o Júlio também pode ficar mais na frente, porque ele também é Ranger. Pode dar uma facadinha nos carinhas. Mas... Overwatch com todo mundo. Nossa, mais dois de dano nesse cara. Tô com medo dele. Deu perder ele. Pros Chrysalids. E aí? Vocês vão ficar que vai? Vão ficar que vem? Como é que é isso aí? Aquele... A habilidade do... Não tem especialista que tenha... Scanning Protocol. Vem aí, Turbo. Vem aí, Júlio. Vem aí, Viúva. Wesley, fica daqui, porque eu acho que você já vai estar bom pra poder ficar parado num lugar só. Farinha, vem pra cá. Archon pode vir aqui. E Cérebro... De cá. Overwatch com todo mundo, de novo. Eu tô sentindo que essa missão vai ser assim. Vai ser meio passo, Overwatch. Meio passo, Overwatch. Tá, eu vou ter que curar esse... Esse... Archon aqui, por incrível que pareça. Porque... Porque senão ele vai ficar envenenado pra sempre. Ok. Bem legal isso aqui. Bem diferente, inclusive. Cura aí o... Não, Hitman. O Archon. Archon. Sei lá como é que fala. Aí, ele tem três ações. Archon, vai lá. Vai lá na frente. Vai descobrir as coisas todas. Que loucura, velho. Será que é um portal pra teletransportar a gente pra algum lugar? Não tenho certeza do que a gente... Que eu esperava encontrar aqui. Mas, com certeza, parece promissor. Não é o mesmo lugar de onde o Codex veio quando ele apareceu. Como a maioria das coisas... A gente provavelmente vai precisar trazer pra nave pra verificar melhor. Ok. Gatekeeper. Enganando a gente. Dizendo que só tinha Chrislead nessa missão. E agora aparece um Gatekeeper. E aparece um Chrisleadinho. Uau. Ok. Caramba. Parece uma... Parece a missão da baleia do Enemy Within. Chega, chega, chega. Chega os três pra frente. Bora. Não. Ok. Tá. Aqui seria uma boa a gente usar Blazing Pinions. Por que que não é... Tipo, se eu coloco aqui, tá vendo? Fica um corredor. Eu queria, tipo, uma área mesmo. Tipo assim. Deixa eu clicar aqui. Bora lá. Bora ver. Esse ataque, inclusive, a gente nunca recebeu um desse. Ele vai... Isso. Ele solta um monte de foguete pra cima. E... O que que é isso, gente? Caramba, velho. Ah, esse cara vai correr. Será que ele... Não é possível que ele vai chegar no... Gente, olha o tanto que esse Chrislead andou. Nossa. Tá. E detalhe que... Eu ainda preciso matar um... Um Gatekeeper. Hitman. Você tem... Quem que é esse cara? Chrislead. 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 Arshon. Gatekeeper. Ai, ai. Tá, não. Calma. Você tem um tiro grátis primeiro. Então, Lightning Hands. Só nesse Chrislead que você pode atirar. Que seja. Vai atirar no Chrislead. Você. Turbo. Tá envenenado. Ok. Você vai precisar se curar. Cérebro. Uma coisa que você podia fazer. Era dar seu ataque. Ou Void Rift. Void Rift não seria muito útil. Ou você pode colocar o Gatekeeper em Stasis. Eu acho que é o ideal aqui. A gente bota o Gatekeeper em Stasis. Não leva dano com ele. E nem dá dano nele. Mas tudo bem. Só falta. A gente. Ter um inimigo. Saindo desse portão. Psionico aí. A cada turno. Ok. Foco então agora. Matar os Chrisleads. Certo. Gabriel. Você tem. Granadinhas legais. Mas eu vou guardar. As suas granadinhas legais. Gabriel. Vem pra cá. Atire. Neste. Indivíduo. Peraí. Ou a Vitória. Eu acho que a Vitória. Tem mais. Vitória ou Júlio. Tem mais. Chances. É 100%. 8 a 10. Só que só 20 de crítico. Tá. Vai lá farinha. 78 nesse Chrislead. Pega ele. Por favor. Mata ele. Ok. Não matou. Tá. Júlio. Você vai matar. Esse Chrislead. 100% nesse. 92% nesse. Obviamente. Pega esse. 3 de dano. Porque pegou de raspão. Hitman. Tá. Seu primeiro tiro de graça. Neste. Indivíduo. 4 a 7. É possível que você. Mate ele. E além do Hitman. Tem só a Viva Negra. Você tem 9 a 11. Nesse. Nesse. Chrislead aqui. Mais perto. Naquele lá. Você tem 83%. Também. 9 a 11. Possível matar. É. É. Ok. Vamos começar. Cara. Só tem vocês dois. Estante Chrislead. São 5 Chrisleads. 4 né. Aqui atrás. Mais 2 aqui. Que provavelmente. Eu não vou matar. Hitman. Agora me explica. Por que. Que você não consegue ver. Ah. Você consegue. Por que. Por que. Que Lightning Hands. Você só consegue. Ver aquele cara. Anyway. Vai lá. Atira. Boa. Gostei da Vitória. Baixando. 2 de dano. Porque pegou de raspão. Ai. Ai. Vitória. Atira nele. Se bem. Quer dizer. Que é 100%. E com certeza. Mata. Melhor garantir. Um. Vai morrer. Que um vai morrer. Do que. Quase garantir. Eu prefiro 100% nesse. Né. Ainda mais que naquele outro ali. Podia pegar de raspão. De novo. E agora você. Hitman. Eu quero esse. 83%. 9 a 11. Eu quero. Eu quero com certeza. Porque. Se acertasse esse. Acertaria aquele. E eu quero diminuir. O número de pessoas. Que vai atacar o. O turbo. Ok. Então vamos ver. Quantos desses chrysalids. Conseguem chegar aqui. Porque. Sacanagem. Daqueles chrysalids. Nascerem lá no final do mundo. E conseguir chegar aqui na frente. Ok. Beleza. O dano. Aconteceu. E a gente ainda tem ele. Para poder usar agora. E também para atrair o fogo. Why? Ah. Eles estão defendendo ali. Isso explica talvez. O motivo deles. Não quererem. Não vir para cima de mim. Guilherme. Recua um pouco. Na verdade. O Guilherme. Tem a proximity mine. Joga ela aqui. Se algum chrysalid. Viver correndo. Se algum outro chrysalid. Viver correndo. Porque com certeza. Eles virão. Vitória. Dessa distância. Vitória. Tem que matar esse cara. Seu blade master. 7 a 9. Não é suficiente. 8 a 10. Com 20% de crítico. Vitória. Vai lá Vitória. Faz isso para mim. Beleza. Valeu Vitória. Ok. O Arshon pode de novo. Usar o blazing pinions. Ou ele pode simplesmente. Atirar em alguém. E matar um dos chrysalids. Por exemplo. Este chrysalid aqui. Se eu atar. Esse ataque aqui. Causa quanto de dano? Acho que eu consigo matar. Esse chrysalid aqui. 6 a 9. Beleza. Vai matar ele. Então. Menos 1. E melhor. E o melhor. É que a gente vai poder. Tem o chrysalid. Tem o. Tem o gatekeeper ainda. Peraí. Você consegue ver o gatekeeper? Consegue. Droga. Então faz o seguinte. Recum pouco. A gente convida o gatekeeper. Para vir. Ou não. Na verdade. Eu acho que o gatekeeper. Vai tentar acertar o Arshon ali. Você tem 42% no gatekeeper. Por quê? Só por causa da defesa dele. Tá. O. Hitman. Chrysalid. 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 Arshon. Gatekeeper. Ok. O Wesley Snipes. Quando ele atira. Ele dá mais mira para os outros. Então. Faça isso. Quem sabe você consegue. Ok. Acertou pelo menos. Tirou um pouco de dano. A armadura dele ainda está firme. Forte. Gabriel. Você. Consegue 44. No gatekeeper agora. Ou você pode usar. Seu shredder gun. Mas o shredder gun. Não está chegando lá na frente. Na verdade. Está. 6 a 9 de dano. Gabriel. Vem. Para cá. Shredder gun. Por favor. Ai. Ai. Detalhe. Haha. Sério? Você destruiu sua própria cobertura? E é de todo mundo na verdade. Ok. Turbo. Vem para cá. Daí você pode. Você tem quanto? 57 nele. Se você acertar. Você arranca o resto da armadura dele. Lembrando que você tem restoration. Você pode voar em todo mundo. E... Ah. Não acredito. Ok. Atira nele por favor. 58%. Acerta por favor. Beleza. 3 de armadura já era. Cérebro. E só tem o cérebro agora. Cérebro. Eu estou achando que você vai inspirar. Alguém. Proga. Vai acabar com sua. Sua rodada. Vem para cá. Eu posso na verdade usar isso aqui no Gatekeeper. Eu posso usar no Lance no Gatekeeper. Void Rift. Ah. Void Rift é legal. Tanto no Gatekeeper quanto em um dos Chrysalids. Ou nos três Chrysalids. Quatro a cinco de dano. Ok. Vamos engolir um ataque de Gatekeeper. Talvez alguém morra. Mas... É melhor eu já acabar com os Chrysalids primeiro. Ainda mais se... Ó. Eu matei um. Ainda mais, sei lá. Se eu controlar um deles ou... Fazer eles ficarem insanos e atacarem o Gatekeeper. Já pensou? Uau. Controlei um. É... E o outro. Bora, bora, bora. Droga. Tá. Você controlou, mas... Né. Você... O cara não aguentou seu controle mental. Beleza. Mais seis de dano. Entrou em Rupture. Tá. Então a gente só tem... Esse Gatekeeper. Eu espero que ele priorize atacar o Arshon ali. E é, droga. Ai, ai, ai. Quem vai morrer dessa vez? Ah, não. Não ataca aquela bomba, não. Nesses três. Seis. Uau. Nos três não. Nos cinco. Tá. Pelo menos não matou ninguém. É... Ok. Cérebro. Cérebro não. Turbo. Turbo não. Cérebro mesmo. Cérebro vem aqui. O Cérebro foi o único que não levou dano desse cara. 7x9. Beleza. 10x25 de dano. Arshon vem pra cá... Atirar nele. O que é isso aqui? Battlefrenzy. 7x8 de dano. É impossível você matar. Então atira. Porque eu não quero que mate ele. Beleza. Eu quero que quem mata ele seja um dos meus. Farinha. Pode até ser você. O Hitman já é coronel? Acho que não. Hitman. Vai. Se você errar, pelo menos você deu mais mira pro Farinha. Ok. Julio... Não. Vai lá, Farinha. Acaba com essa palhaçada logo. 64. Beleza. E acabou? Será que acabou? Ok. Uau. Ai, ai. Que tanto de Crystalline, hein? Esse Gatekeeper... Hum, eu tinha que ter usado aquele... A cura primeiro. Sabia que tinha alguma coisa na minha cabeça me incomodando. Falando assim, eu tenho que usar alguma coisa, tenho que usar alguma coisa. Mas eu acho que essa cura não influencia no tempo de recuperação dos soldados, não. Ai, que missão doidona, hein, galera? Cara, deixa aí nos comentários o que você achou dessa missão. Eu achei que ela foi sorrateira. Ao não dizer que tinha o Gatekeeper, realmente não tinha. Ele veio daquele portal. E um bocado de Crystalline só. Pra defender o lugar lá. Ainda bem que a gente se deu bem. Agora aqueles Crystallines saindo da terra e andando tipo uns 30 quadradinhos praticamente. Pra chegar na gente e atacar ainda no mesmo turno. Cara, que lá é sacanagem. Que lá é sacanagem. Então tá aí, todo mundo voltando. Basicamente todo mundo ferido, menos o cérebro. Volta Dibas, né? Olhando pra frente. Nós temos uma promoção aqui com farinha. Eu vou entregar pra ele supressão. Pena, eu posso selecionar a demolição. Mas eu não tô podendo selecionar a supressão. Enfim. Nós temos a Viva Negra que vai ganhar. Conceal, provavelmente. Ok. Vamos voltar. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de historinha. Coisinha de história aí. E a gente tem agora o Psionic Gate. Que a gente vai ter que pesquisar, provavelmente. Ganhamos um bocado de suprimentos. Então bora fazer agora o nosso... Tá, a gente tem que atualizar a Shadow Chamber. Pra poder examinar o portão psionico. 200 suprimentos eu tenho. Infelizmente, tudo que eu vou precisar. Tudo que eu ganhei eu vou ter que gastar aqui. Vou precisar pra gastar. Shadow Project. Ok, examinar o Psionic Gate. E eu preciso de 10 cristais de Elerium pra examinar isso aqui. Bora fazer... Bora lá no mercado negro comprar Elerium. O Projeto Avatar subiu. Ou abaixou. Ai, ai, ai. Ah, ok. A gente recuperou o artefato do portão. Então a gente reduziu o progresso do Projeto Avatar. Esse Assorted Loot eu tenho quase certeza que vai me dar cristais de Elerium. Se não me der, eu vou lá no Black Market. Bora ver aqui se a gente termina isso aqui nesse episódio ainda. Ou se aparece alguma missão aleatória pra gente, né? Mas eu espero... Tá, Stasis a gente tem. Sustain. É legal. Basicamente, dá a eles imortalidade por um turno. Se eles morrem, eles ficam em Stasis e o ponto dele, o health deles volta pra um. E depois eu acho que eles ficam... Tem que carregar eles, não sei. Mas basicamente eles ficam imunes a dano. Ó, a gente tem finalmente, finalmente, nosso primeiro UFO pousado. Que a gente vai poder fazer uma missão de invasão. Pra poder pegar tecnologia alienígena e suprimentos. Olha que bacana. Fica lá na Austrália. Vão ter 11 inimigos, entre eles e Cectopod. E a gente vai pra lá no próximo episódio, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais o episódio de XCOM 2. Essa missão foi bem diferente. Agora nossos objetivos, nós colocamos a história em movimento novamente. Falar nisso, aquele Intel ali... Eu acho que a gente tem uma pesquisa pra poder fazer. Não, não tem. Preciso de 50 de Intel. Anyway, como eu tava dizendo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra mais XCOM 2 aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Fui. Fui. Fui.